Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Val Gomes e hoje vou auxiliar vocês a fazer esta linda peça. Esta peça você pode usar como passadeiras, caminho de mesa, se você quiser aumentar as medidas ou diminuir, fazer jogos de cozinha. Tem um efeito muito bonito, pessoal. A base dela é trabalhada em pontos altos duplos. Super fácil, super rápido, né? Tem um bom rendimento, né? Na hora da confecção. E você tem a opção de aumentar o tamanho, pessoal, com a maior facilidade. No meu ponto, trabalhando com o barbante número 8 e agulha 3,5 a 4 carreiras trabalhadas em pontos altos duplos, eu adquiro uma medida aproximada de 10 cm aumentada no comprimento da peça, tá? Se você desejar uma peça mais larga também, você tem a opção de repetindo os motivos e os bloquinhos de 6 pontos altos, ok? Na confecção desta peça, eu utilizei 405 gramas do barbante número 8 e agulha 3,5 mm. Mas o ideal é a agulha número 4, tá? Se você desejar fazer com o barbante número 6, utilize a agulha 3,5 mm. E também vamos precisar de uma tesoura para cortes e arremate dos fios. Desde já, sou grata a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, compartilhado nas redes sociais com as suas amigas. Quero pedir, por gentileza, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E ao inscrever-se, ative a opção de sininho, para que você seja notificado de primeira mão de todas as novidades postadas aqui no canal. Espero que você tenha um bom aproveitamento deste passo a passo. E se gostar, por gentileza, deixe o seu like, o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei, o seu comentário, se tiver alguma sugestão para fazer. Que assim que for possível, eu vou respondendo, tá, pessoal? Inicio com o cordão de 48 correntes, ok? Faço aqui, uma laçada, a seguir, 48 correntes. Eu vou trabalhar, pessoal, com uma agulha 3,5 mm, porque eu gosto dos meus pontos bem apertadinhos. Se você for trabalhar com a agulha número 4, sua peça poderá ficar um pouco maior. Tanto na largura, como no comprimento, ok? Dependendo da extensão do teu ponto. Concluídas as 48 correntes, eu vou descartar essa daqui que está na agulha e vou voltar. Uma, duas, três, quatro. Dou duas laçadas. Na quinta corrente, introduz a agulha, laço o fio, passo duas, laço o fio, passo mais duas. Laço o fio, passo mais duas, formando um ponto alto duplo. Com as quatro correntes que eu voltei, eu já estou no segundo ponto alto duplo. Vou construir mais quatro pontos altos duplos, formando um bloco de seis pontos altos duplos no início. Lembrando que estou pegando apenas uma corrente, sem pular, tá? Completei o sexto ponto alto duplo, faço uma corrente, duas laçadas, pulo uma, duas, três. Na quarta corrente, introduz a agulha, passo duas, laço, mais duas, laço, passo mais duas. Uma, duas, três correntes, laço o fio, vou construir mais três pontos altos aqui, ó. Pegando de frente para trás e de baixo para cima. Se preferir, pode deixar nessa posição para facilitar. Formei um bloco de quatro pontos altos, olha como ficou. Duas laçadas, volto nesse mesmo espacinho, na mesma correntinha, faço um ponto alto duplo. Então, fiquei, na verdade, com um ponto V e um bloquinho de quatro pontos altos detravessados. Uma corrente, pulo três, dou duas laçadas. Na quarta corrente, introduz a agulha, um ponto alto duplo. Construo mais cinco pontos altos duplos, sendo um para cada corrente. Faço uma corrente, pulo três correntes, dou duas laçadas. Na quarta, um ponto alto duplo. Subo três correntes, formando um ponto alto. Vou construir mais dois pontos altos neste ponto alto duplo, pegando de baixo e de frente para trás. Olhem, laço o fio, introduzo a agulha por baixo, de frente para trás. Fiquei com um bloquinho de três pontos altos. Dou duas, dou duas laçadas, introduzo a agulha no mesmo espacinho, na mesma corrente, faço um ponto alto duplo. Uma corrente, dou duas laçadas, pulo três correntes, na quarta, um ponto alto duplo. Construo mais cinco pontos altos duplo, sendo um para cada corrente. Fiquei com um bloco de seis pontos altos duplos. Uma corrente, duas laçadas, pulo três correntinhas na quarta, ponto alto duplo. Três correntes, laço o fio, pego por baixo, introduzo a agulha, construo mais dois pontos altos. Observando sempre para não torcer aqui o cordão de correntes, deixe sempre o direito voltado para você. Duas laçadas, duas laçadas, na mesma corrente, um ponto alto duplo. Uma corrente, duas laçadas, pulo três, na próxima, ponto alto duplo. Construo mais cinco pontos altos duplos. Concluí mais um bloco de seis pontos altos duplos. Uma corrente, duas laçadas, pulo três, na próxima, ponto alto duplo. Três correntes, mais dois pontos altos, pegando por baixo, dou ponto alto duplo. Duas laçadas, na mesma corrente, ponto alto duplo. Uma corrente, pulo três, duas laçadas, na próxima, na próxima, ponto alto duplo. Construo mais cinco pontos altos duplos. Estou chegando no último. Neste ponto inicial, nós não trabalhamos, ok? Então, dou uma travadinha aqui. Ficou assim. Um, dois, três, quatro blocos de seis pontos altos duplos, e três desenhos de dois pontos altos duplos, e três pontos altos de travessado. Subo quatro correntes, formando já o primeiro ponto alto duplo. Viro, construo ponto alto duplo, sobre ponto alto duplo. Fiquei com um total de seis pontos altos duplos. Faço três correntes. Conto aqui. O primeiro, o segundo, no terceiro ponto alto, não é aqui no ponto alto duplo, tá, pessoal? Esse aqui, eu não conto. Terceiro ponto alto, na terceira corrente, um ponto baixo. Três correntes. Duas laçadas, no primeiro ponto alto duplo. Ponto alto duplo. Construo mais cinco pontos altos duplos, sendo um para cada ponto alto duplo da carreira anterior. Uma corrente, venho no terceiro ponto alto, na terceira corrente, um ponto baixo. Três correntes. No terceiro ponto alto, na terceira corrente, um ponto baixo. Três correntes. Pulo novamente no ponto alto duplo. E faço ponto alto duplo, sobre ponto alto duplo. Até o final desta carreira, trabalho com esse padrão. Broquinhos de pontos altos duplos, e três correntes e um ponto baixo, na terceira correntinha do terceiro ponto alto. O último ponto alto duplo, eu faço na quarta corrente, do ponto alto duplo da carreira anterior. Ou seja, do último ponto alto duplo. Em todas as carreiras, pessoal, eu vou iniciar com quatro correntes e finalizar na quarta correntinha do último ponto alto duplo. Então, eu inicio com quatro correntes, viro, e construo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Fiquei com um bloco de seis pontos altos duplos. Vou repetir o padrão que eu fiz nessa primeira carreira. Uma corrente, um ponto alto duplo no ponto baixo, três correntes, mais dois pontos altos. Pegando por baixo do ponto alto duplo. Duas laçadas, na mesma, no mesmo ponto baixo, um ponto alto duplo. Uma corrente, duas laçadas, pulo para o próximo bloco, e construo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Uma corrente, duas laçadas no ponto baixo. Ponto alto duplo, ponto alto duplo, três correntes, dois pontos altos, pegando por baixo do ponto alto duplo. Duas laçadas, no mesmo ponto baixo, ponto alto duplo. Uma corrente, pulo para o próximo bloco, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Sigo com esse padrão até o finalzinho da carreira e finalizo aqui na quarta corrente com ponto alto duplo. Ficou assim, ó. Quatro blocos de seis pontos altos, e os desenhos, igual eu fiz aqui na primeira carreira. Subo quatro correntes, formando o primeiro ponto alto duplo, e construo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Vou fazer uma repetição desta carreira, onde eu faço bloquinhos de pontos altos duplos, três correntes, e na terceira correntinha do último ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer só aqui o início, e depois eu vou dar uma adiantada para ganharmos tempo no vídeo, tá, pessoal? Lembrando sempre que as medidas precisas, elas variam de ponto para ponto, uns tem o ponto mais soltinho, outros tem o ponto mais apertado. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com agulha 3,5 e o barbante número 8. Então, pode variar um pouco as medidas. Feito isto, faço três correntes. Conto um, dois, no último ponto, na terceira corrente, um ponto baixo. Três correntes, duas laçadas, ponto alto duplo. Ok? E assim sigo com esse padrão nos demais motivos. Olha que legal que já está ficando, ó. No meu ponto, com quatro carreiras trabalhada, eu obtive uma medida de 10 centímetros. Para continuar aumentando, pessoal, você vai ter que trabalhar sempre de duas em duas carreiras, nunca de uma só, tá? Então, trabalhe sempre de duas em duas, lembrando que vamos ter que finalizar com esta carreira de pontos altos duplo no início e no final. E três correntinhas e um ponto baixo aqui, ok? Não vamos poder finalizar na carreira onde eu construo os três pontos altos aqui no ponto alto duplo, certo? É só seguir. Você calcula aí as quatro primeiras carreiras que você fez, quanto centímetro deu, para que você tenha uma base de quantas carreiras você vai precisar construir para adquirir a medida desejada. Aí, você tira a diferença, né? Eu vou passar depois a medida do bico total para vocês. Aí, você tira a diferença do bico. Eu vou adiantar as carreiras e volto passando para vocês quantas carreiras eu fiz e a medida exata que ficou a base da minha peça. Seguindo orientações que passei para vocês, eu segui construindo carreiras num processo de vai e volta, iniciando com quatro correntes e finalizando na quarta correntinha. Eu fiquei com um total de trinta carreiras. Subo três correntes, formando o meu primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar, pessoal, com o direito da minha peça voltado para cima, tá? Então, você vê aí qual é o seu direito, para que você faça a carreira certinha, tá? Faço mais duas correntes de separação. Então, eu fiquei com um total aqui no início de cinco correntinhas. Laço o fio, construo mais dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Ficou assim, ó, cinco correntes e dois pontos altos. Faço ponto alto sobre ponto alto duplo. Esta carreira será toda em pontos altos. Olha, no espaço de três correntes, no primeiro espaço, eu faço apenas dois pontos altos. Sobre o ponto baixo, um ponto alto. No segundo espaço, três pontos altos. O correto seria, se você for fazer outro tipo de acabamento, três pontos altos em cada espaço. Mas, para eu não precisar fazer diminuições na próxima carreira, eu já vou fazer a correção nesta carreira. Pulo para o ponto alto duplo, ponto alto, e sigo construindo pontos altos. Novamente, no primeiro espaço de três correntes, dois pontos altos. Sobre o ponto baixo, um ponto alto. E no próximo espaço, três pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto duplo. Vou dar uma adiantada, trabalhando com esse padrão, no espaço, dois pontos altos. No outro espaço, três pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto duplo, até chegar aqui no último ponto, ok? Cheguei no último ponto alto duplo. Agora, nesse ponto, construo dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto duplo. Vou passar para vocês a quantidade de pontos que eu fiquei, deste primeiro ponto, ao último aqui. Fiquei com um total de quarenta e quatro pontos altos. Agora, vamos construir pontos altos nos últimos pontos altos duplo, que se transformam em alcinhas. Em cada alcinha, construo dois pontos altos. E no meio, entre uma carreira e outra, bem aqui, na junção, faço um ponto alto. Na próxima alcinha, dois pontos altos. No meio, um ponto alto. Sigo com esse padrão até o próximo canto. Nesta parte, que é a lateral do comprimento, a parte maior, eu não vou fazer ajustes, tá, pessoal? Só seguir com dois pontos altos nas alcinhas, é um ponto alto entre uma carreira e outra. Vou adiantar e já volto. Seguindo orientações que passei pra vocês, cheguei na última alcinha no final da carreira. Então, fiz um ponto alto, faço mais um. Aqui, eu iniciei com cinco correntes, lembra? Então, eu fiz apenas o primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, para completar o leque, formando o meu cantinho, ó. Então, na terceira corrente, introduzo a agulha, finalizo com um ponto baixíssimo. Então, os quatro cantos, tem que ficar assim, tá, pessoal? Ó, com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, sobre o mesmo ponto alto, tá? Aqui, no caso, o último ponto, né? E deste lado aqui, também, ou o último, ou o primeiro, como você preferir falar, certo? Lembrando que eu fiz ajuste de pontos somente na lateral, que é a parte da largura. Caminho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Do espaço de duas correntes. Introduzo a agulha, laço o fio, faço um ponto baixo, mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ficou assim, ó, um ponto baixo e cinco correntinhas. Laço o fio, pulo os dois primeiros, no próximo, um ponto alto. Construo mais quatro pontos altos, formando um broco de cinco pontos altos. Três correntes, pulo dois, no próximo, faço três correntes, pulo dois, no próximo, um ponto alto. Construo mais quatro pontos altos, formando mais um broco de cinco pontos altos. Vou trabalhar com esse padrão de broquinhos de cinco pontos altos, separados por três correntes, sempre pulando dois na carreira anterior até o próximo canto. Vou dar uma adiantadinha e já volto. Cheguei aqui no canto com seis brocos de cinco pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Pulo esses dois pontos, no espaço de duas correntes, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo os dois primeiros, no próximo, um ponto alto. Construo mais quatro pontos altos, formando um broco de cinco pontos altos. Agora, sigo fazendo três correntes, pulo dois, no próximo, um ponto alto. Construo mais quatro pontos, formando mais um broco de cinco pontos altos. E sigo com esse padrão de broquinhos de cinco pontos altos, separados por três correntes, sempre pulando dois na carreira anterior, por toda a volta. Somente nos cantos é que eu fiz quatro correntes de separação e um ponto alto no espaço de duas correntinhas. Ok? Não tem segredo, tá? Então, eu vou dar uma adiantada. Quando chegar no final da carreira, volto. Passando a contagem dos brocos de pontos altos pra vocês. Cheguei no finalzinho da carreira, fiz o último broco de cinco pontos altos, faço três correntes. Perdão, pessoal. Quatro correntes. Venho aqui, ó. Pulo ponto baixo na correntinha, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Então, para ficar igual os demais cantos. Quatro correntes, um ponto baixo e quatro correntes, ok? Olha. Os cantinhos, a volta completa ficou assim. Então, eu fiquei com seis brocos de cinco pontos altos na parte da largura e treze brocos de seis pontos altos separados por três correntes na parte do comprimento, ok? Se você está seguindo a receita certinho, a quantidade aí é pra dar exata. Olha, pra não ficar muito arremate aqui nesse mesmo ponto, eu vou no próximo espaço aqui, ó, de quatro correntes, faço um ponto alto. A seguir, mais quatro pontos altos. Vou ficar com um total de cinco pontos altos. Olha, ficou assim, ó, aqui no cantinho. Faço duas correntes de separação, pulo aqui no terceiro ponto alto, construo um ponto baixo. Sem fazer corrente, venho no próximo espaço, faço três pontos altos. Três correntes, volto, pego as duas linhas, laço o fio, passo um ponto baixo, formando um picô. No mesmo espaço, mais três pontos altos. Sem fazer corrente, pulo dois, no terceiro, um ponto baixo. Vou trabalhar com esse padrão de leques de três pontos altos, um picô e três pontos altos nos espaços e duas correntes. E um ponto baixo no terceiro ponto alto da carreira anterior, ok? Vou dar uma adiantada, quando chegar no próximo canto, eu volto. Cheguei no próximo canto. Então, fiz aqui o leque, um ponto baixo, no terceiro ponto alto, faço uma, duas correntes. Se você achar necessário fazer três correntes de separação aqui, para não ficar virando para cima o cantinho, também pode, tá? Eu vou fazer com duas e vou ver como vai ficar. Aí, construo. Cinco pontos altos. Sobre este ponto alto, um ponto alto, subo três correntes, pego as duas linhas, faço um picô. Volto no mesmo ponto, um ponto alto. No próximo espaço de correntes, mais cinco pontos altos. Somente nos cantos é que vou trabalhar com broquinhos de cinco pontos altos, tá, pessoal? Com os dois que fiz no ponto alto, fiquei com um total de seis pontos altos de cada lado. Faço duas correntes. Venho no ponto, terceiro ponto alto, um ponto baixo. Sem fazer corrente, na próxima alcinha, um leque com três pontos altos. Três correntes, pego as duas linhas, um ponto baixo, formando um picô, mais três pontos altos. Pulo os dois primeiro, no terceiro, um ponto baixo. Olha, como ficou a volta do canto completo. No meu caso, não houve necessidade de aumentar mais correntes aqui. Ficou perfeito, tá? Mas, se o seu ponto for muito justinho, muito apertado, pode fazer três correntinhas aqui. Agora, é só dar sequência, pessoal. Com leques de três pontos altos, um picô e três pontos altos nos espaços de correntes. E um ponto baixo no terceiro ponto alto do broquinho de cinco pontos altos. Repetir esse padrão aqui nos quatro cantos. Cheguei no final da carreira, seguindo orientações que passei pra vocês. Então, fiz aqui o último leque. Agora, faço quatro correntes. Venho no espaço de correntes aqui no canto. Faço cinco pontos altos. Lembra que no início eu comecei no espaço de correntes? Então, aqui, ó, no ponto baixo. Então, no ponto alto da carreira anterior, introduzo a agulha. Faço um ponto alto, três correntes. Pego as duas linhas, laço o fio, um ponto baixo, formando um picô. Construo mais um ponto alto nesse ponto. Na terceira corrente do primeiro ponto alto, finalizo com um ponto baixíssimo. Baixíssimo, ok? Olha, ficou assim o canto. Os quatro cantos, pessoal, tem que ficar iguaizinhos, tá? Olha, isso aqui sem ser a emenda. Então, você vai deixar duas correntinhas antes e duas correntinhas depois. Seis pontos altos de um lado, um ponto picô, seis pontos altos do outro, ok? E nas laterais, leques com três pontos altos, um picô e três pontos altos nos espaços de corrente. E no terceiro ponto alto dos bloquinhos de pontos altos, um ponto baixo. Vou cortar e arrematar o fio. Você pode arrematar da forma que você já está acostumado, tá? Se você quiser fazer aquele arremate aqui, desmanchar, né? E fazer aquele arremate onde nós puxamos o fio para cima. E passamos aqui, ó, pegando a correntinha, também pode, tá, pessoal? É opcional. Eu vou só dar um exemplo, mais ou menos, de como seria para você. Mas você pode finalizar da forma que você preferir, ó. Aquele arremate que fica as correntinhas apenas aqui em cima, certo? Aí, é só puxar o fio aqui atrás, dar os três nozinhos e conduzir por alguns fios para esconder a ponta. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais este passo a passo. Particularmente, eu gostei muito dessa peça, trabalhando com pontos altos duplos. Os pontos rendem bastante. Se você quiser engomar a peça, vai dar um efeito bem diferenciado aqui no meio. E na medida que você vai trabalhando as carreiras, você vai alisando assim, para ela ir pegando o formato da tua peça e não ficar deformada, ok, pessoal? Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês os cantos. Espero que você tenha gostado de mais este passo a passo. E tenha tido um bom aproveitamento deste videoaula. Até o próximo videoaula. Tchau.